A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 6 e versículo de número 10 que diz assim Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Agora nós vamos ler 2 Reis, capítulo de número 4 e versículo de número 11 que diz assim Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi, chama esta Tsunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este disser ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se arde fazer por ti? Haverá alguma coisa de que fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se arde fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Disse Eliseu, chama. Chamando-a ele, ela pôs-se à porta. Disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu a luz um filho num tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você vai ver aqui, no livro de Hebreus, o Senhor dizendo através da palavra dele, aleluia, que ele não é injusto para ficar esquecido, aleluia. O Senhor não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. E nós vamos observar, aleluia, que o profeta Eliseu, quando ele vai até a casa da Sunamita, que ela faz para ele um quarto, que ela trata ele muito bem, que ela ali abre a sua casa para ele, ele queria retribuir na vida dela. E ela, humanamente falando, ela disse que não necessitava de nada. Esta mulher, ela não tinha filhos, mas ela também não queria, aleluia, criar expectativa. Talvez ela criou expectativas demais, talvez ela sonhou muito com isso e estava frustrada. Foi tanto que quando o profeta chamou ela e disse que ela ia ter um filho, daqui a um ano abraçarás um filho, ela disse, não, homem de Deus, não mintas a tua serva. Ou seja, ela estava frustrada, ela não estava fazendo aquilo porque ela queria realmente uma recompensa, ela estava fazendo aquilo pelo profeta, porque ela viu que ele era um homem de Deus, por amor ao Senhor. Mas Deus não deixa de retribuir aquilo que você tem feito, é isso que Deus quer falar contigo. Deus vai trazer um tempo de retribuição para aquilo que você tem feito. Eu não sei o que você fez para Deus, o que você tem feito para o Senhor, quais são as tuas orações, mas o céu te trouxe aqui para te dizer que o Senhor está te vendo, assim como viu a Sunamita. E que Deus me andará mantuí, e que Deus conhece a tua necessidade. Declare comigo, Deus está trazendo um presente do céu para a minha vida e não tardará. Isso é profético. Deus está trazendo um presente do céu para a minha vida e não tardará. Você vai observar que não ia tardar da Sunamita poder abraçar o seu filho. Não ia tardar da Sunamita estar, aleluia, com posse do seu milagre. Ela já não acreditava mais, ela pensava ser impossível. Foi tanto que ela disse, não mintas a tua serva. Ou seja, a situação é tão desfavorável. Eu já não consigo mais crer que o milagre vai acontecer. Mas a palavra de Deus se cumpriu. A palavra que Deus, aleluia, havia lançado na vida dela através do profeta Elias. Porque o profeta Elias era um homem de Deus. E as palavras que saiam dos lábios dele, aleluia, Deus cumpria. Porque estava segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Porque Deus retribui aqueles que servem, aleluia, de bênção. De canal de bênção na vida dos servos dele. Você vai observar que a Sunamita, ela estava servindo de canal de bênção na vida do profeta Elias. Ela era uma mulher que estava recebendo ele na sua casa com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. E ali, aleluia, ele iria receber uma recompensa. Ela não fez, irmãos, querendo recompensa. Tem pessoas que falam assim, não, irmão, mas eu faço porque eu gosto mesmo. Eu faço por amor, né? Eu oro a Deus porque Deus, ele é independente, ele é Deus pra mim. Deus tá dizendo, realmente, você não tem o que fazer pra querer algo em troca. Mas Deus não é injusto, jamais. Guarde isso no seu coração. Deus não é injusto. E jamais ele vai deixar, aleluia, você sem uma retribuição. Deus não é injusto, aleluia. Para ficar esquecido do vosso trabalho. Para ficar esquecido do que você fez para Deus. Deus, quando fazemos pra Deus, Deus abençoa a nossa casa. Você lembra da mulher que recebeu Elias na casa dela? Quando ela não tinha nada, somente um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. A Bíblia diz que ela e a sua casa comeu, aleluia, todo o tempo de seca, um tempo determinado. Você sabe por que eles comeram por muito tempo? Porque ela recebeu profeta na casa dela. E quando você abençoa um homem ou uma mulher de Deus, quando você ora por alguém, quando você é canal de bênção na vida de alguém, ou até mesmo quando você busca a Deus sem querer nada em troca, Deus vai te recompensar. Quando você faz pra Deus e não pros homens, quando você fizer alguma coisa na sua igreja, quando você fizer alguma coisa na sua rua, na sua parentela, no meio dos seus, não faça pros homens, faça pra Deus. Mesmo que pessoas não reconheçam, mesmo que pessoas não te agradeçam, faça como para Deus, porque é Deus que te recompensa. E ele trouxe pessoas aqui pra te dizer, reprime a tua voz de choro porque tem recompensa. E a recompensa é aquilo que você pensa que é impossível, e é aquilo que você diz assim, não. Eu nem peço a Deus isso, porque eu sei que isso aqui tá fora de cogitação. Pra você. Porque pra Deus, não. Deus gosta de agir na impossibilidade, aleluia. Deus gosta de agir quando não tem jeito, humanamente falando. Deus gosta quando a madre é fechada, quando realmente não tem probabilidade. Você vai observar que Geazi disse pra ele. Ela não tem filhos e seu marido é velho. Havia impossibilidades na vida dessa mulher. Impossibilidades. Ela não precisava de nada financeiramente falando. Ela não precisava de nada do rei humanamente falando, mas ela precisava de algo que somente Deus podia dar pra ela, que era um filho. E a Bíblia diz que o profeta, sendo um homem de Deus e sensível à voz do Senhor, aos direcionamentos dele, ele percebeu que precisava retribuir aquilo que foi feito pela vida dele. E você vai observar que essa mulher recebeu algo, aleluia, que humanamente falando era impossível. Ela não sabia, mas ao abrir a casa dela para o homem de Deus, mas ao fazer aquilo para o homem, para o profeta do Senhor, o Senhor recompensou a vida dela. Você não tem noção do mover espiritual quando você abençoa alguém, quando você ora por alguém? Quando você realmente se coloca a fazer a obra do Senhor, independente se estão gostando, se estão aceitando ou não. Quando você se dispõe à vontade de Deus, você não sabe o mover que acontece. Essa mulher estava abençoando, aleluia, o servo de Deus, e Deus estava abençoando a casa dela. Declare comigo, Deus vai abençoar a minha casa por esses dias. Deus vai abençoar a minha casa por esses dias. Você vai observar que quando ele lança uma palavra sobre ela, ele diz, daqui a um ano, ele data, ele diz o tempo, não vai demorar muito não. Até porque a mulher fica grávida, né, durante nove meses. Então você vai observar que ele disse o quê? Daqui a pouco tempo, você abraçarás um filho. Vai ser só o tempo de você engravidar e do bebê nascer. Não vai demorar para acontecer esse milagre. E a Bíblia diz que conforme o que ele havia dito, a palavra se cumpriu. Esse versículo de número 17 diz, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. A palavra se cumpriu, irmãos. O que ele havia dito aconteceu, o que era impossível humanamente, falando que essa mulher disse assim, não mitas a tua serva, não. Ou seja, eu não quero mais nem sonhar com isso, já criei muita expectativa, talvez você entrou aqui com sonhos e projetos, que você diz assim, Senhor, eu já criei muita expectativa agora, eu não quero mais orar o Senhor por causa disso, eu não quero mais pedir ao Senhor isso, mas agora eu quero te adorar independente, agora eu quero servir o Senhor verdadeiramente, agora eu quero estar cada dia mais perto de ti, porque eu não te adoro pelo que o Senhor faz, assim pelo que o Senhor é. E Deus está dizendo, pronto, agora sim, que você entregou tudo nas minhas mãos, agora sim, que você mostra que verdadeiramente me ama, acima de tudo e de todos, até mesmo desse propósito, eu vou cumprir na sua vida. Lembra que um dia Deus colocou Abraão à prova? Quando o Senhor disse, pega o teu filho, o teu único filho a quem amas, e leva um monte e oferece pra mim sacrifício? Deus provou Abraão, porque, aleluia, Abraão estava mostrando, tendo a oportunidade de mostrar pra Deus, naquele momento, o seu amor, Deus sabia que Abraão amava ele, e que Abraão não ia negar isso. Mas o próprio Abraão estava se conhecendo ali, vendo que o amor dele, por Deus, era maior, aleluia, do que o amor pelo seu filho, do que o amor pela promessa. Então, quando Deus vê, irmãos, que a promessa não está mais, o nosso coração tomando o lugar dele, porque às vezes, a gente está tão focado em receber uma vitória, a gente está tão focado em receber uma restauração, um milagre, uma restrição, que a gente só ora por isso o tempo inteiro. A gente já esquece de agradecer, esquece de falar pro Senhor, né, aleluia, o quanto ele é importante na nossa vida. Aí chega um tempo que, quando não se cumpre, ou quando a gente não vê algumas coisas acontecerem, a gente deixa no amor de Deus, e diz, Deus, independente, eu te adoro, porque Abraão, ele independente, ele adorou o Senhor. Independente, ele obedeceu a ordem de Deus. E chegando lá no Monte Moriá, nós sabemos que, Abraão, ele não ofereceu o seu filho em sacrifício. Chegando naquele lugar, no lugar do sacrifício, e um dos montes que Deus designara pra ele, que Deus falou pra ele, vai, e lá eu vou te designar, onde é que você vai oferecer ao menino em sacrifício. E ele foi, e foi obediente à ordem do Senhor, e a Bíblia diz que Deus, bradou no céu, o anjo do Senhor, ele disse, não toques o menino. Agora eu sei, aleluia, que tu me amas, porque tu não me negaste o teu único filho. Agora eu sei que temes a Deus, agora eu sei que o teu amor está em mim, aleluia, que o teu coração está em mim, porque onde estiver o teu tesouro, irmãos, ali está também o teu coração. E ali quando Abraão realmente mostrou que acima de tudo estava Deus na vida dele, Deus tirou Abraão da prova. E Deus não queria o filho, Deus só queria provar a fé de Abraão. Então você vai observar que essa mulher já tinha perdido a expectativa, já tinha perdido a esperança, ela disse, não minta-se a tua cérebro, ou seja, eu não acredito mais. Eu adoro a Deus independente, eu faço o bem independente, eu abri a porta da minha casa pra você e te recebi bem, Eliseu. Independente, não foi pra receber nada. Então quando essa mulher faz aquilo ali, faz aquilo ali independente, que ela faz aquilo ali por amor, você vai observar que a vida dela muda. Você vai observar que a história dela muda, que a casa dela recebe uma visita diferente, que é a visita de Deus. Porque junto com o profeta, a presença de Deus entra com ele e muda a história daquela mulher. E aquela mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado em que Eliseu lhe falara. Porque aquilo que Eliseu falou pra ela aconteceu, e Deus manda eu te dizer que aquilo que ele falou pra você vai acontecer. Aquilo que ele falou pra você vai se cumprir, porque Deus é fiel. Deus é fiel pra cumprir a palavra, pra cumprir a promessa, mas Deus só queria somente tirar isso do seu coração, sabe? Ele não queria que isso estivesse assim, mas imagine aí, você é ansioso, ansiosa, querendo que acontecesse. E aí Deus te entrega, o que você ia fazer? Você ia amar mais isso do que a Deus se brincar. Tá entendendo? Você ia dar mais atenção, aí Deus diz não, eu vou deixar ela esperar um pouquinho, eu vou provar a fé dela pra ver se ela vai continuar me adorando independente. E Abraão continuou adorando a Deus independente, a Sunamita, mesmo achando que não ia acontecer mais nada, porque ela deixa bem claro pra Eliseu, não mintas a tua serva, ou seja, já não tenho mais esperança. Então não brinque com os meus sentimentos, porque eu já não acredito mais que vai acontecer. Mas a palavra se cumpriu. Mas a palavra aconteceu, porque o Deus que visitou, aleluia, a Sunamita, que visitou a casa dela, que visitou a impossibilidade dela, está visitando você também. Declare comigo, Deus vai fazer o impossível na minha vida. Deus vai fazer o impossível na minha vida, aquilo que parecia que não tinha mais jeito mais pra ela, o Senhor deu pra ela. Mas por que, irmãos? Porque ela resolveu agradar o coração de Deus. Porque ela colocou Deus acima de tudo mesmo, independente de adoro, Senhor. Independente de ter filhos ou não, eu recebo profeta na minha casa, e dou honra de profeta. Eu honro esse homem independente, aleluia, não deixo de crer em ti porque eu não tive um filho, não deixo de crer em ti porque o meu sonho foi frustrado, porque tem gente que entrou aqui com o sonho frustrado. Tem gente que entrou aqui que Deus fez promessa e ainda não aconteceu. Só que Deus está dizendo, eu quero ver quem é você quando não cumpre a promessa, quando não acontece, se você continua me adorando, ou se você é daqueles que desistem quando vê o deserto. Ou se você é daqueles que desistem quando a prova chega, porque Abraão foi perseverante. Porque a Sunamita foi perseverante, aleluia. Ela continuou adorando a Deus independente, porque ela não adorava a Deus pelo que Deus pode fazer, e é isso que Deus está te ensinando. Você não tem que adorar a Deus pelo milagre que Ele pode fazer, e sim por quem Ele é na sua vida. Quando você começa a adorar a Deus por quem Ele é, quando você começa a enganecer e dizeres-me aqui, Senhor, ah, Senhor, eu te adoro, ah, Senhor, eu vou para a igreja, ah, Senhor, eu jejuo, ah, Senhor, eu oro, ah, Senhor, eu consagro independente. Não aconteceu, a porta não abriu, aleluia, mas eu continuo te adorando, porque eu sei que eu sou dependente de ti. A partir do momento que nós mostramos a nossa dependência do Senhor, você pode ter certeza que as coisas mudam. então aquilo que era impossível para ela, aquilo que ela disse, não mitas a tua serva, aconteceu por quê? Porque ela fez o bem, aleluia, ela colocou diante do altar do Senhor o seu melhor, quando ela estava frustrada, quando ela não havia recebido de Deus o que ela queria, porque Geazia observou, ela não tem filho, você acha que ela não tinha o sonho de ter filho? Claro que sim. Foi tanto que ela disse, não mitas a tua serva, ou seja, não brinque com o meu sentimento não, profeta, tu és um homem de Deus, não brinque comigo não, porque isso aqui não vai acontecer mais, ela sabia da impossibilidade. Além do tempo, aleluia, que ela não havia recebido, ou seja, um tempo grande de espera, tinha também o seu marido que já era velho, ou seja, não tinha probabilidade. Mas no que é impossível, Deus faz quando nós resolvemos colocar Deus acima de tudo e de tudo. Essa mulher, abriu a casa dela para o profeta, independente das circunstâncias, independente da frustração dela, aleluia. Pedro emprestou o barquinho para Jesus, quando ele estava frustrado, ele disse que depois de uma noite de frustração, logo após pescar a noite inteira e não pegar nada, Pedro emprestou o seu barquinho para Jesus. Empreste o seu barquinho na frustração, porque o Senhor vai te honrar. Ele disse para você, assim como eu visitei, a vida, aleluia, da sunamita, entreguei para ela um filho, que era impossível, eu entrego para você também o milagre. Assim como eu visitei a Abraão, aleluia, no monte, quando ele estava para oferecer o seu filho em sacrifício, e bradei no céu, ele disse, não toques no menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Agora eu sei que eu estou acima de tudo na sua vida, Abraão, pode aproveitar o seu filho, pode amar o seu filho, aleluia, pode viver o milagre, pode viver o propósito, porque o Senhor sei o teu amor, Deus quer que você ame Ele acima de tudo e de todos, como Ele vê que no seu coração Ele está acima de tudo, o que você está pedindo, o que você ora, o que você já perdeu as esperanças que vai acontecer, acontece, quando você menos esperar o milagre vai acontecer, sabe por quê? Deus não vai te dar nada que esteja acima dEle na sua vida. Então quando Deus vê que isso aí realmente para você, você deixou para lá, você diz, eu adoro o Senhor independente, independente, eu te louvo, eu te exalto, aí você vai ver o que Deus vai fazer, você vai ver Deus movendo ao seu favor, Deus está dizendo para você, eu visito a tua casa e a tua família com, aleluia, um milagre impossível, porque você resolveu adorar, porque Deus não é injusto, aleluia, para esquecer do que você fez por Ele, do que você tem feito para o Senhor, porque você tem feito independente das frustrações, tem uma pesca maravilhosa chegando, tem realmente um presente de Deus que está chegando para a sua vida, porque o nosso Deus te visita através dessa palavra, e diz para você, eu vi a tua frustração, mas também vi quando você foi fiel diante dela, se você crê nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.